Fala galera, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de física. Pessoal, seguindo aí nosso conteúdo agora de movimento circular uniforme, vamos para a questão número 2, uma questão de transmissão de MCU por corrente, tá? Se gostar da aula, não esquece, vai lá embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa aula, divulga o canal do professor aqui para o seu colega. Pessoal, questão 2 fala o seguinte, duas polias A e B, então temos aqui a polia A e temos aqui a polia B, ligadas por uma correia inextensível, o professor quer uma correia inextensível que não estica, tá? Tem raios RA 60 cm, RB 20 cm conforme o desenho abaixo, admitindo que não haja escorregamento da correia e sabendo que a frequência da polia A é 30 RPM, então a frequência da polia B é, pessoal, ele deixa bem claro aqui que não existe escorregamento da correia. O que significa isso? Significa que todos os pontos aqui, tá? Da correia tem a mesma velocidade linear, todos os pontos tem que ter a mesma velocidade linear, do contrário, a correia arrebentaria se eu tivesse pontos se movimentando com velocidades lineares, tá? diferentes, é a linha A, não é velocidade angular. Como a velocidade linear é a mesma, então eu posso dizer que VA, a velocidade linear na polia A, é igual à velocidade B na polia B, tá? Bom, mas a gente sabe que velocidade linear, uma das maneiras de você deixar a velocidade linear em termos da frequência é dessa maneira aqui, ó, 2π RA FA 2π raio da polia A, frequência da polia A, igual a 2π raio da polia B, frequência da polia B, show? Beleza, dá para cortar 2π com 2π? Dá sim, vai embora, corta 2π com 2π. Fica RA FA, igual a RB, FB. Eu tenho o raio de A? Tenho, o raio de A vale 60 cm, tá? Eu tenho a frequência de A? A frequência de A também foi dado, 30rpm, beleza? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a frequência de B, a frequência da polia B, o raio da polia B vale 20 cm, tá? Então, o raio da polia B vale 20 cm e eu tenho que saber FB, FB é a nossa incógnita. Gente, corta centímetro com centímetro, vai ficar só RPM, né? Nossa resposta vai ficar em RPM, dá para tirar um zero daqui, ó, com um zero daqui. Vai ficar, então, ó, 6 vezes 30, 180, ó, 6 vezes 30, 180 e desse lado de cá vai ficar 2 vezes a frequência da polia B. E, logo, a frequência da polia B, pessoal, é 180 dividido por 2 igual a 90 rotações por minuto. E aí, professor, tinha como fazer isso de outra maneira? Tinha sim, ó. Se você souber que existe uma relação entre o raio e a frequência, quem tem maior frequência tem menor raio e vice-versa, você poderia fazer o seguinte, ó. Se eu sei que o raio de A é 3 vezes o raio de B, não é isso? O raio de A é 60 cm, o raio de B é 20 cm. O raio de A é 3 vezes maior que o raio de B. Consequentemente, a frequência de A, A vai girar menos, tá? A vai girar menos. Então, a frequência de A é a metade, aliás, desculpa, é um terço da frequência de B, tá? F, A é um terço da frequência de B. Quem é a frequência de A? 30. Quem é a frequência de B? Não tem. Dividido por 3, esse 3 está dividindo, passa para cá multiplicando, a frequência de B é igual a 90 rpm, ó. Outra maneira, se você sabe essa relação aí, tá? Entre o raio e a frequência. Quanto menor a polia, ela gira mais, maior a frequência. Quanto maior a polia, ela vai girar menos, menor a frequência. Consequentemente, ela tem um raio bem maior. Show? Pessoal, então aqui, ó, letra, letra, D é a resposta da nossa questão da número 2, uma questão muito tranquila de se fazer, da SPSEX. Beleza, galera? Se gostar da aula, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e ajuda o canal aqui a continuar crescendo. Fiquem atentos à questão número 3. Valeu, aquele abraço. Fiquem atentos à questão número 3. Valeu, aquele abraço.